E por que toda essa tristeza entre casa, olha pra tudo e fala Meu Deus, só tá faltando alguma coisa na minha casa. Eu sei que faltam coisas que às vezes você não pode trocar, não pode comprar. Mas uma persiana eu tenho certeza que dá, gente. Principalmente essa semana que o Zezinho resolveu fazer uma super promoção pra que você realmente possa colocar uma persiana na sua casa. Promoção bem louca mesmo, né? Bem louca mesmo. Quer ver um exemplo? Vou mostrar essas três aqui. A semi-blackout, a shiny e a fantasy. Quanto é que tá saindo o metro quadrado? R$22,00 um metro quadrado, você paga em quatro vezes com chequinhos pré-datados. Olha, gente. Pra dividir em quatro vezes, pedido acima de R$100,00, tá bom? Tá bom, mas vai dar. Por que coloca no quarto, coloca na sacada, coloca no outro quarto. Aí você pensa assim, poxa vida, você entra em casa e você sente algo diferente. Não que é assim, tem madeira também, tem PVC, tem assim madeira, tem aquela outra lá em... Ah, de ADLAP. DKP, você vai encontrar. Tem um show completo, você precisa vir pra cá. Inclusive, eu queria mostrar pra você o que eles estão fazendo agora. Eles estão jogando tecido sobre a persiana, como esse aqui, por exemplo. Olha que bonito que fica, gente. Muito bonito. Muito bonito. Olha essa persiana horizontal, 50 milímetros. Essa é madeira, né? Olha, gente, que coisa mais linda em madeira. Então você pode pedir um orçamentista sem compromisso, com hora marcada. Liga aí, você vê. Preço, já te passei. A partir deste valor de R$22,00, né? A partir de R$22,00 até R$300,00 um metro. Tem, né? Pra todos os gostos, pra todos os bolsos, né? Garantia, como é que é? Garantia. Nós temos uma garantia de entrega. Você compra a persiana aqui na Solário, nós temos um prazo de 10 dias, tá? Ou seja, qualquer outro tipo de produto tem um prazo especificado. Se a Solário não colocar a mercadoria no prazo especificado, devolveremos o valor do pedido em dobro. Ótimo. Eles estão de segunda, sexta, às 8h, às 18h, sábados, às 9h às 16h, na rua Clemente Pereira, 521, no Ipiranga. E o telefone pra ligar e pedir justamente... 6914-6003. Solário.